Jornada 80-20 da André Amazeto é bom? Funciona? Dá resultados prometido? Vale a pena mesmo? É confiável? O objetivo desse nosso vídeo é justamente responder a essas questões. Com certeza, esse é o melhor curso que você verá sobre como ganhar dinheiro com o mercado digital. Muitas pessoas estão em busca de ganhar dinheiro no mercado digital, e a André Amazeto com experiência do assunto, acabou lançando o Jornada 80-20, ao qual está ajudando a milhares de pessoas nesse assunto. Agora deixa eu falar um pouco sobre a André Amazeto. Ela é especialista em vendas online e tráfego pago. E depois de ter faturado oito dígitos no marketing digital, ela resolveu ajudar pessoas a alcançarem a sua independência financeira através da internet. Foi pensando nisso que ela acabou criando o treinamento Jornada 80-20, com foco em vender produtos digitais como afiliado, de forma 100% automática. E você pode estar se perguntando, o que vem no Jornada 80-20? Você quer saber o que irá receber nesse curso? Se você for iniciante, vai aprender os primeiros passos nesse mercado digital. Vai aprender como hackear sua mente para que você possa evoluir. Vai descobrir plataformas alternativas para lucrar muito. Vai aprender como estruturar seu negócio online. Vai aprender a lucrar sem precisar investir nada. Além de muitas outras coisas. Eu tenho alguma garantia do Jornada 80-20? Sei que se você aplicar tudo o que é passado nesse curso, você conseguirá sim ter êxito. Mas se por ventura você não gostar do que viu, a Andrea Mazetto te dará 7 dias para pedir o seu reembolso, sem problema nenhum. E agora tenho um alerta para te fazer, tem muita gente caindo em golpes, comprando esse curso fora do site oficial e acaba não recebendo acesso e nem tendo suporte da Andrea. E por isso deixo esse alerta aqui, só compre ele através do site oficial, que é o que estou deixando aqui embaixo na descrição para te ajudar. Bom pessoal, por hoje é só, espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.